Espírito Santo, nós precisamos da sua ajuda. Eu tentei da melhor forma possível, debaixo da tua liderança e direção, compartilhar aquilo que tem norteado a minha vida por tantas décadas. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, e um discurso que sequer será útil. Mas eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu sei que nesse grupo existem tantos deles que têm recebido do Senhor alguns chamados específicos. Outros que ainda compreenderão isso ao longo da jornada e do caminho. Eu suplico em nome de Jesus. Não nos deixe distrair ao longo do caminho. Não nos permita perder a percepção da eternidade. Não nos permita, ó Deus, ser enganados a ponto de buscar gratificação apenas naquilo que é terreno, passageiro e momentâneo. Nós queremos viver por algo maior e nessa escolha estar disposto a sacrificar aquilo que é menor. Nós queremos ajustar o foco na recompensa. que antes de qualquer outro tipo de entendimento que possamos ter desse galardão, começa com o teu sorriso naquela porta de entrada. Dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Não há forma dessas verdades entrarem em nós, a não ser por revelação. Que o pensamento dominante desse mundo, que é tão egoísta, Senhor, não nos domine, mas que o Espírito de Cristo nos influencie, como está escrito, que age em vocês, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nós clamamos por esse sentimento que nos leva à mesma disposição de escolhas, de esvaziamento, mas que também um dia determina um outro nível de recompensa. E é por isso que a tua palavra diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho de toda criatura, nos céus, na terra, debaixo da terra. Queremos viver tanto o sentimento de Cristo que nos leva à disposição de entrega, como também as recompensas eternas. essa vida é tão curta, Senhor, mas é a oportunidade que temos de entesorar para a vida eterna, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas sim ser rico para com Deus. A riqueza para com Deus não é apenas a escolha de rendição. ela começa com isso, mas envolve entesorar para a vida eterna. Nós queremos ser úteis ao Senhor, queremos fazer diferença na nossa geração, queremos viver o Evangelho de verdade, de forma completa e intensa. E nessa noite, Senhor, queremos, por um lado, nos arrepender de muitas vezes ter um foco tão egoísta, buscando um tipo de recompensa, de prazer e de deleite que nem se compara com aquele que o Senhor propôs. Abre os nossos olhos. Só o Senhor pode nos levar a esse lugar de entendimento e compreensão. Isso sim norteará nossas escolhas. Queremos escolher com sabedoria e semear para a eternidade, investir para a eternidade. Se ao longo do caminho, o Senhor nos permitir de alguma forma desfrutar ao longo dessas escolhas de recompensas terrenas, que elas venham, mas não dependemos delas, Senhor. queremos trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a eternidade. Sopra sobre nós. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora, que venham dias dias de despertamento, que venham dias de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, nos fazendo repensar o curso da nossa vida, antes que chegue àquela fase de arrependimento tão comum a todos na velhice. Razão pela qual a Tua própria palavra nos adverte no livro de Eclesiastes. Lembre-se do Seu Criador nos dias da sua mocidade. antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá não tenho neles prazer. O Senhor tem nos dado uma oportunidade que muitos não tiveram de começar cedo, de planejar a devoção de uma vida inteira ao Senhor. Nós não queremos desperdiçar isso. mas, por outro lado, sabemos que, como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito e pra ele são loucura. É por isso que nós estamos clamando por discernimento espiritual. Ilumina os olhos do nosso entendimento, abra nossa mente e o nosso coração. Permita-nos acessar o nível de compreensão dessas verdades como nunca antes. Mesmo aqueles de nós que já lançamos parte disso, nós queremos entender numa nova medida. Dispostos a sacrificar e te oferecer qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa. Nós oramos em nome de Jesus. E quando chegaram os dias da nossa velhice ou mesmo depois da nossa partida e aqueles que se lembram de nós, foram se referir a nós, Senhor. Que possam dizer viveram por algo maior. Escolheram ser tão nobres que entraram na classificação de Hebreus 11, homens dos quais esse mundo não era digno. é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória do teu nome mesmo. fale com Deus um instante. Talvez seja uma boa hora de pensar e repensar o curso da sua vida, suas decisões, suas metas. talvez seja a hora de fazer alguma entrega específica a Deus. Ou mesmo de clamar para que ele traga direção daquilo que ele tem para a sua própria vida. De modo que você possa se ajustar e se alinhar. Mas acredito que mesmo antes de saber o caminho que nós vamos trilhar, nós podemos ver como Lutero, grande reformador, posso não conhecer os caminhos pelo qual ele me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele é digno de confiança a ponto de você poder se entregar mesmo antes de saber o caminho e dizer eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar o destino e o curso da minha vida nas tuas mãos e ao cumprimento do teu propósito. Eu vou escolher viver como Paulo dizendo em nada tenho a minha vida com preciosa contanto que eu complete a carreira de testemunhar o evangelho da graça de Jesus Cristo cumprir o ministério. e o o o o